Doutor Rubens Doutor Rubens Essa bicha foi a única que teve coragem de desafiar o Zé aqui na vila Porque nunca Nunca nenhum homem teve coragem de fazer o que ela fez É, Zé Tu deu sorte Tu podia ter cidade pior Tu podia ter morrido Você devia ter ido pro hospital Isso sim Ei, ido pro hospital, quevidos Os pontos que eu dei ficou perfeito Eu nunca precisei de médico na vida O que aconteceu? Pra vocês estarem aí nessa prosa toda? Não é da sua conta, minha mãe Tu sabe onde o Ulisses está? Onde... Foi resolver uns problemas pessoais Diz que não vai demorar muito É verdade Ele foi ter uma reunião com o Rubens Baronesi Pra fechar aquele acordo deles Reunião com o Rubens Baronesi? Mas que história é essa? O Curiango não me falou nada Que é falar com esse porco capitalista Ele deve saber o que está fazendo, né, Zé? Sabe nada, Maraimassa Ele está metendo os pés pela mão Mas isso não vai ficar assim, não O Ulisses não vai vender o seu trabalho Pra esse safado do Rubens Meu Deus Eu acho que eu não devia ter aberto a minha boca É melhor eu ir atrás dele logo, né? Antes que ele faça uma besteira das grandes Eu sabia Tu sabe que o pai nem quer você aqui Mas me te dar nessa praia com eles Rita, eu tenho que consertar uma burrada que eu fiz Não, não vai consertar nada Eu não aguento mais ouvir bronca do pai Tu vai embora comigo agora Pelo jeito o amigo está gostando do que vê É, meu amigo O teu escritório é muito bonito É chique demais, Rubens Tu está conseguindo chegar onde tu sempre quis, né, meu amigo? É Mas o amigo sabe que eu dei um duro danado Pra chegar até aqui, não é mesmo? A lei é clara de contar com uma pitada de sorte É, sorte Faz tempo que a gente não vê a sorte no nosso negócio Até parece que a sorte subiu da vila, homem Mas eu tenho certeza que essa sorte vai mudar Só vai depender da decisão do amigo Mas vem Vamos sentar que eu acho que a gente tem muito o que conversar É É, tem sobrado bastante do pouco que a gente tem pescado A temporada está muito ruim, Rubens Até os turistas sumiram da vila, homem E pra piorar a situação E pra piorar a situação, o pescado que sobra estraga tudo Quarenta por cento? Quarenta por cento? Eu não entendi Eu vou comprar todo o pescado que sobra de vocês Quarenta por cento mais barato do que você vende pros seus compradores Mas peraí Mas aí a gente quase não vai ter lucro, Rubens Mas pensa bem, meu amigo Ao invés de vocês jogarem o peixe fora Vocês vão estar ganhando um dinheiro com isso A proposta é justa, Ulisse E tá vindo em boa hora Mas eu preciso falar com os pescadores antes de fechar o negócio, meu amigo Às vezes a sorte só bate uma vez na porta Você vai perder essa chance? É, meu amigo Eu acredito que a sorte vai voltar a sorrir pra vocês É, meu amigo, eu também acredito nisso E olha que eu pensei que tu fosse compar nossos barcos Bom O contrato vai ser redigido e assim que eu voltar de viagem nós assinamos Fica tranquilo, meu amigo Fica tranquilo que o negócio tá firmado Um aperto de mão pra mim vale mais do que uma assinatura, homem É contigo mesmo que eu vim falar, ô... Doutor Rubens O que que tu quer aqui, Zé? Calma, Ulisse Pois não? No que que eu posso te ajudar? Mas né que o almofadinho aí é educado Deixa que eu resolvo isso, Rubens Cê fica onde cê tá Cê não encosta em mim Que meu assunto é com esse cabra safado Mitioso com esse imbecil Olha aqui Você não tá na sua casa E nem na sua praia pra ficar falando assim A tua palavra não tem valor Tu não tá nem aí pra gente Pra mim tu não passa de um bandido Chega, Zé Toma o teu rumo, sou um daqui, homem Eu ainda não acabei, Ulisses Se tu tá achando que vai começar a mandar lá na vila Por causa de um acordo Tu tá muito enganado Lá na vila ninguém trabalha pra tu Você tá enganado Eu nunca pedi pros pescadores da vila serem meus funcionários Muito pelo contrário O que eu propus pro Ulisses foi uma saída pra que vocês ficassem menos endividados Mas o que que é O que que é Tu acha que você é zé santo agora Querendo fazer bondade pra todo mundo Tu não sabe o que é pescaria Não sabe o que é cortar duas Três da manhã Com sol, chuva nas costas De chogar tarrafa no mar na esperança de pegar peixe Coisa que tá muito difícil agora, né Cê só sabe é contar dinheiro Ficar nessa sala Cercada de conforto Tomando uísque Cê quer que os outros se danem Tu vai sair daqui e agora, cê Tu não vê que tá acabando com o teu outro nome Com o quê? Ulisses, eu acredito que você fechou Que você fechou a porta do pleno Seu bendito Esse posto capitalista vai acabar com a nossa região Ele vai acabar com o nosso centro Pra que você enxerga isso Me larga Me larga Me larga Me larga Me larga O que? Que isso? Me larga Me larga Me larga Me larga Me larga Me larga Eu não vim aqui pra machucar a mulher Mas machucou-se mal Eunice Eunice, fala comigo Dona Clara Sim, seu Rubens Traz um copo de água, um álcool, alguma coisa Ai, não seria melhor chamar um médico, Rubens Dona Clara, um médico, rápido Você vai responder por agressão A polícia tá vindo Viu no que deu tua fura, porra Agora você tá entregado É tudo culpa à toa Ulisses, estou Desculpa, amigo Tu acha mesmo que precisa chamar a polícia? Mas é óbvio que precisa Esse maluco podia ter machucado a minha esposa Ele vai preso Preso e acabou Tchau Tchau Tchau